Música Quer apresentar? Hoje, esta beleza vai fazer, ensinar pra vocês a torta banoffee. É uma torta de origem inglesa e tailandesa. Vocês podem ver que há traços na bolacha que mostram seu traço inglês. É ao mesmo tempo uma fruta exótica. Uma fruta? Ah, tá. Exótica. Que é provinda da Tailândia. E aí você mistura um pouco do mineiro, que é o doce de leite, e um pouco do italiano, que é o chantilly. Então você pode falar que esta é uma torta mundial, internacional. Que é um cachorro por trás. Quem pegou a referência, pegou. Foi uma ótima explicação, como vocês viram. Oi, gente. Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Vou compartilhar um pouco do meu dia hoje aqui com vocês. E vou começar mostrando a receita da torta banoffee. Eu já mostrei essa receita aqui no canal uma vez, mas foi de forma mais rápida. Eu não sei se deu pra entender muito bem, sabe? E eu mudei algumas coisinhas na forma de fazer. Então eu vou fazer mais uma vez aqui. E vou compartilhar todo o passo a passo com vocês. É uma torta muito fácil, muito gostosa. E é perfeita também pras festas de final de ano, né? Então aproveitem e peguem a dica. Se vocês gostam de vídeos assim, de vlogs, de receitas, já cliquem aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. E... Bora lá! Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma média de 340 gramas de bolacha maisena. E pode ser também outra bolacha, mas a mais comum, a que mais se usa, é a bolacha maisena. E fica bem gostoso. Então temos aqui as bolachas. E eu vou bater elas no liquidificador. Você pode usar um processador, você pode tentar bater na mão mesmo, mas eu acho o liquidificador mais prático. Vou batendo de pouquinho em pouquinho. Pouquinho? Foi muito legal. Peraí. Agora eu vou derreter 200 gramas de manteiga. Gente, eu deixei o forno ali pré-aquecendo a 180 graus, porque a massa depois vai pra lá um pouquinho. E aí, vamos lá, então, fazer essa massa, né? Que é muito fácil. Como vocês viram, a gente bateu... A gente, porque minha irmã me ajudou. Bateu a bolacha. E aí fica assim, ó, tipo uma farofinha mesmo. Ficam alguns pedacinhos, assim, maiores, mas não tem problema. Faz parte, né? Agora eu vou jogar a manteiga que eu derreti. Eu vou colocando ela aos poucos, porque pode ser que se eu colocar tudo, a massa fique meio mole. Então eu gosto de ir colocando aos poucos e ir misturando, até dar o ponto certinho. Ó, vou deixar esse tanto aqui ainda. Depois, se precisar, eu vou adicionando. E vou misturando aqui. Gente, agora eu vou colocar mais um pouquinho. Eu acho que ainda dá pra botar mais. Ficou meio seco. Vocês viram que eu não coloquei toda a manteiga ainda, né? Que agora eu gosto de vir assim com a mão, pra ver como que tá a consistência. Porque o negócio é o seguinte, você tem que apertar e ela tem que ficar um pouquinho firme, pra hora que for colocar na forma, ficar certinho, sabe? Como se você conseguir modelar. Modelar não, né? Enfim, colocar a massa lá. Vou colocar mais um pouquinho. Eu fico com medo, porque uma vez eu fiz e ficou mole demais, gente. Ó, uma dica também é você fazer isso daqui, ó, e ver se ela firma. Porque é basicamente isso daqui que a gente vai fazer na forma, né? Aí você vai fazendo assim, ó. Tá firme. Então tá bom. Como eu falei, cuidado pra não pôr demais, porque eu já fiz uma vez com muita manteiga, e não dá certo. A torta, ela vai desmoronando na hora que vai pro fogo. Mas é quase isso. Quase dos anos mesmo. É, é quase mesmo, ó. Ficou só um pouquinho. Talvez eu varie um pouco com a manteiga que usar, né? Isso. Mas faz diferença. Agora, eu vou pegar uma forma de... Nossa, minha mão tá toda suja, gente. Uma forma de fundo removível. E aí, a gente vai colocando a massa aqui, essa farolfinha. Eu também não vou colocar tudo de uma vez, porque das últimas vezes que eu fiz, eu achei que a torta, essa massa ficou muito grossa, sabe? Então eu quero ver se eu consigo fazer um pouco mais fininha. E aí, a gente começa a ir apertando aqui essa massa. Gente, tô usando uma colherzinha aqui, ó, pra ajudar a tirar o excesso bem aqui nesses cantinhos. Costuma ficar mais grosso, então eu vou tirando aqui. Pronto, gente, terminei, ó. Essa daqui é a parte mais difícil. Digamos assim, a parte mais chata. E olhem só, sobrou essa quantidade aqui. Porque como eu falei com vocês, eu tentei fazer mais fininha dessa vez. E se sobrar aí pra vocês, o que vocês podem fazer? Vocês podem aproveitar isso daqui pra montar uma outra torta, fazer algum outro doce. Inclusive, se você não tiver a forma de fundo removível, você pode fazer numa travessa também. Eu já vi algumas pessoas fazerem essa torta banoffee numa travessa. Você vai montando as camadas e dá na mesma, né? O gosto é o mesmo. Só não fica com o mesmo efeito visual, mas... É, com o mesmo formato. Mas dá na mesma. Então, agora, eu vou levar essa massa aqui por cinco minutinhos no forno. Eu gosto de levar no forno porque eu acho mais prático. Mas algumas pessoas deixam por uns 30 minutos, ou menos, né? Mirva deixou menos quando ela fez, na geladeira. Porque o intuito disso não é assar. Porque não tem nada cru aqui, né? Mas é mais só pra firmar mesmo. Então eu vou levar no forno. Agora, enquanto a... Nossa, tem que contar os cinco minutos? Deve ter passado uns dois, né? Não, falta mais um. Ah, você estava contando? Uhum. Eu olhei. É realmente a Maria, né? Gente, a Letícia está sendo a Maria. Eu sou a Ana Maria Braga, ela é a Maria. Eu falo as coisas, ela me ajuda a fazer. Mas, enfim. A gente vai bater o chantilly. Eu gosto de usar esse chantilly que vem tipo um creme. E aí você deixa no congelador ou na geladeira. Não pra congelar, tá? No congelador só até ficar gelado mesmo. E aí depois é só bater. Então é bem prático, bem rápido. Agora eu vou começar a montagem da torta. Eu começo colocando o doce de leite. Eu vou colocar primeiro 500 gramas. Da última vez que eu fiz, eu achei que ficou pouco doce de leite e muito chantilly. Então dessa vez eu estou reformulando pra colocar mais doce de leite e um pouco menos chantilly. Então vamos ver aqui como que vai ser. Eu comprei dois potinhos, mas eu vou colocar primeiro um. Se eu ver que vai ter necessidade mesmo de colocar o outro, eu vou colocar. Eu vou colocar mais um pouco aqui do outro. Acho que eu não vou chegar a colocar tudo. Mas eu vou pegar mais uma boa quantidade aqui e vou espalhando. Gente, vou acabar colocando os dois potinhos de leite. Agora a próxima camada são as bananas. Essa banana é banana nanica. Geralmente eu costumo usar ela, mas também acho que não faz muita diferença. Pode ser outra também. Agora a próxima camada é a do chantilly. Gente, eu tentei usar um negócio aqui de um kit de confeiteiro, mas eu prefiro fazer assim com a colher mesmo. Você pega a colher e vai... Opa! E vai fazer esse daqui, ó. Agora eu vou jogar a canela. Algumas receitas falam pra você jogar cacau em pó. Eu nunca fiz, mas deve ficar bom também. Mas como eu amo canela, eu vou jogar canela mesmo. Agora eu vou deixar na geladeira. Ó, o que eu recomendo é que você deixe ela bastante na geladeira, porque quanto mais gelada, mais gostosa fica. E até pra ficar mais firme também. Então é até melhor fazer um dia antes, sabe? Sei lá, se você tem uma comemoração, alguma coisa que você quer consumir ela naquele dia, você faz um dia antes, que aí fica perfeito. Então eu vou colocar ela aqui na geladeira. E aí depois você desenforma aqui, ó. Como vocês podem ver, minha forma tá feia, gente. Tá toda manchada. Mas enfim, aí eu vou deixar ela desse jeito mesmo, na forma. E na hora de comer, né, depois que já se passaram algumas horas, que a gente desenforma, tá? Então ela vai desse jeito que tá na geladeira. E eu tô super empolgada. Tinha tempo que eu não parava, assim, e sentava pra gravar esse tipo de vídeo junto. Pra gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Eu gosto muito mesmo. São produtos de extrema qualidade. E são produtos perfeitos pra você presentear. Agora eu vou aplicar esse creme, que é um creme de contorno, assim, dos olhos. Ajuda a hidratar, a rejuvenescer. Até nessa questão das olheiras também, né? Olha quem está aqui. Gente, como vocês viram, depois da hora que eu fiz a torta, né? Que a Leite, você me ajudou a fazer a torta. Ela também foi me ajudar nas gravações. Tava aqui gravando o vídeo. E agora a gente parou um pouco, porque ele quis mamar. E a vovó tá cuidando dele. Né, vovó? E aí tá uma bagunça aqui, gente, que a gente foi montar um cenário aqui pra gravar um vídeo. E agora eu vou lanchar. Aqui ele já lanchou, já mamou, agora eu que vou lanchar. Não, eu tô muito chique aqui, entendeu? Até com esse roupão, pronto. Fiz o esfumadinho marrom, fica esse brilhinho bem sutil. Acho que no vídeo, assim, de longe, nem dá pra perceber muito. Oi, tudo bom? Esse é aniversariante. Rosinha, fala do seu canal do YouTube. Ah, gente, meu canal do YouTube tá lá, ó, top. Gente, tem várias dicas bacanas de dona de casa, né? Isso, seu dia-a-dia, rotina, fazendo pamonha, eu adorei o da pamonha. Francaipira, se não fazer aquele Francaipira, mineiro, ó. Delicioso. Vai lá, dá uma olhada, dicas de casinha cheirosa, né? Gente, a casa dela é cheirosa, viu? É dica de verdade mesmo. Muita dica. Viva, tchainha! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, mas eu tava falando sobre o charutinho, né? Fica aí a dica pras mamães, tá? Mamães de bebês pequenos, né? Recém-nascidos e tudo mais Porque ajuda bastante E às vezes o seu bebê tá com cólica, tá com dificuldade pra dormir É uma boa aí, né? Então fica aí a minha dica pra vocês E outra coisa também que ajuda bastante é usar o ruído branco São duas coisas que quando o Bielzinho tá com mais dificuldade de dormir Eu faço uso, né? Tipo, principalmente nessas sonecas da tarde No final da tarde que ele já tá com mais dificuldade de dormir Aí o que tem ajudado bastante é fazer esse charutinho Mais o ruído branco Vou terminar de arrumar a bagunça de ontem A gravação de ontem lá na sala A gente levou as maquiagens tudo pra lá Muita coisa E eu nem organizei, então eu vou levar Muita coisa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto